Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui comigo mais uma vez acompanhando as novidades de Assassin's Creed. Dessa vez, Assassin's Creed Mirage, o novo game da Ubisoft dentro da franquia que a gente tanto ama e que está pertinho de chegar dia 12 de outubro, dia das crianças, primeiro dia de BGS e sim, dia de lançamento de novo game da franquia. Pouco a pouco, Ubisoft começa a soltar informações sobre o game e nós já mostramos para vocês duas das novas armas, gadgets, enfim, itens que o Bastin vai utilizar, porque eles estão postando separadamente um teaserzinho e algumas informações sobre cada um deles. O que parece são ao todo seis, né? Seis? Seis ou oito, algo assim, a gente vai ver certinho, mas se eu não me engano é seis, né? Seis gadgets que o Bastin vai utilizar e já mostramos dois aqui no canal, eles soltaram mais dois e como eu falei para vocês que eu iria mostrar para vocês em detalhes em vídeo também, até porque muita gente não acompanha as redes sociais, mas eu vou estar mostrando aqui também fora outra captura que eles fizeram, então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder a captura que eu estou comentando com vocês, que é novo, né? Eles publicaram recentemente, quem está acompanhando as redes sociais do Liu já está ligado, mas caso não, fica nesse vídeo, tá bom? Deixa eu colocar aqui então a primeira arma, gadget, armadilha, enfim, apetrechos, vai, vou chamar de apetrechos. Deixa eu colocar aqui, beleza, já está na tela aqui do meu micro onde vocês podem ver, então vamos lá, a primeira, deixa eu só pausar essa música aqui que fica tocando de fundo, desculpa, vamos mostrar aqui para vocês essa armadilheira, eu acho que é isso, ou essa daqui, essa daqui é a armadilheira, é isso mesmo. Olha aí, basicamente, né, o próprio nome já diz, é uma armadilha que você faz para o seu inimigo e ele cai atordoado, beleza? Mais uma vez, é uma classe de inimigos que até então eu não tinha visto, é mais parrudo, né? É tipo uma massa nas costas pendurado ali, mas isso aqui serve, como a gente já viu, para deixar em algum lugar, ele fica meio que pulsando, né? Aí o inimigo vai lá, ele cai para trás e é tipo uma... é fumaça, né? A gente não sabe ainda o que que é, mas já vou mostrar para vocês que dá para mudar isso aqui e deixar ele, se eu não me engano, letal. Se você voltar um pouquinho para trás, você vai lembrar que no trailer cinemático, o Bassin, ele estava correndo ali dos inimigos, ainda na época em que ele era um ladrãozinho ali nas ruas de Bagdá, né? Em determinado momento, ele solta esse apetrecho no chão, essa armadilha, os inimigos vêm, eles ficam todos ali atordoados e tal e caem. Inclusive, no primeiro teaser de gameplay, nós vimos ele usar isso aqui contra um inimigo bem parrudo, né? Vocês se lembram disso? Mostrou também. Então, aqui a gente está vendo basicamente a mesma coisa e vamos dar uma olhada nos detalhes sobre ela. Pela primeira vez a gente vê a armadilheira em alta resolução. Eu achei bem legal, bonito, né? Ao que parece, isso aqui abre nessas partições, está vendo aqui? Ela abre e aí solta aquela fumaça que até então a gente não sabe exatamente qual é, né? Aqui a gente tem as três que nós já vimos. Eu mostrei primeiro para vocês a zarabatana, depois eu mostrei a bomba de fumaça e agora a gente está vendo a armadilheira. Então, ó, é um explosivo não letal capaz de colocar os inimigos, né? Derrubar os inimigos por longos períodos, olha aí. E pode ser modificado para que fique letal. Então, eu não sei, né, como que seria isso aí, o que transformaria essa arma em letal, mas pode ser que aqui eles estejam falando de algo tipo veneno também, não sei. Vocês acham que poderia ser veneno? Eu só penso nisso, cara. Eu só penso em veneno, né? Como eles estão falando que o negócio pode ficar letal. Poderiam colocar também uma modificação para o inimigo dormir, mas daí eu acho que fica tudo muito parecido com o que nós temos na zarabatana. Mas pode ser maneiras diferentes de abordar, só que com o mesmo resultado. Não sei, né? Eu só penso em veneno. Será que também algo para dormir? O que mais vocês pensam que pode ser letal em algo? Ah, explosão, né? Ah, explosão. Pensei agora que pode ser também que essa modificação da arma deixe ela letal no sentido de não só veneno, como eu falei, mas como explosão mesmo, saca? Tipo igual a gente tem em Ghost of Tsushima, que a gente tem aquela bomba que a gente joga, né? E assim que ela cai no chão, ela arrebenta todo mundo que está próximo. Faz sentido. Se esse transformar a armadilheira em letal, seja algo desse tipo. Acho que é muito bem-vindo também, né? Deixa de ser algo furtivo para algo ensurdecedor, mas que com certeza vai causar problema. Comenta aí o que você acha, tá? A próxima arma que foi mostrada é a bomba de barulho, cara. Olha aí. E outra coisa legal desse pequeno teaser é que a gente consegue ver, pelo menos... Eu não sei vocês, mas ó... Vocês se lembram que a todo momento, né? Quando era citado o lance de parkour nas entrevistas e tal, O que eles mais falam é que eles estão tornando o parkour fácil, né? Uma... de... É, eu acho que a palavra seria essa mesmo. Fácil, né? Para que todo mundo consiga, né? Fazer as movimentações e tal. Bem flexível, veloz. E aqui... Eu não sei se é coisa da minha cabeça. E eu gostaria de jogar no ar para que vocês comentassem também, porque pode ser que a minha percepção esteja errada, né? Mas esse pulo aqui, ó... Tá mais rápido que o normal. E isso é muito legal. Olha lá, ó. Fum! Cara, é que nem um gato, velho. Fum! É coisa da minha cabeça? Ou não? Vocês notaram isso também? Eu tô sentindo comigo que isso aqui já é uma mudança na velocidade do parkour que eles tanto falaram nas entrevistas, né? Que as escaladas, o parkour, todo o lance, né? De pular, agarrar e tal, seria melhorado na questão de velocidade. Eu não sei, mano. Pra mim, isso aqui tá mais rápido do que o que a gente é acostumado na trilogia. Vocês não acham? Ó, pum! Bem liso, né? Bom, sobre a bomba, né? De barulho, ela já é bem conhecida também. A gente tem isso aqui já na franquia há algum tempo. Basicamente, é pra chamar a atenção dos guardas pra que a gente vá, como vocês estão vendo aqui, pra outro lado, né? E se a gente dar uma olhada aqui, ó... Ó, essa é a aparência dela, certo? Noisemaker. Fazedor de barulho, né? A tradução, né? Então, eu acho... Não sei como é que vai ficar aqui, mas eu coloquei bomba de barulho, né? Sei lá. Pode ser barulhento. Enfim, né? Eu achei bem legal. Parece mesmo uma... É mesmo uma bomba, né? Lembrando que todos esses apetrechos, eles são produzidos, até onde a gente entende, né? Pelos irmãos Banu Musa. A gente já fez um vídeo falando sobre eles aqui no canal. São personalidades que realmente existiram e estão sendo agregados ao game. Isso é maravilhoso. Ó, um pequeno explosivo que chama a atenção de quem estiver ali por perto e tal e também pode ser transformado em uma arma. Galera, todas as armas... Não sei se vocês estão ligados, mas assim, todas as... Todos esses apetrechos, né? Esses gadgets que o Bastien vai utilizar. É dito que eles vão ter duas melhorias. Né? Duas melhorias. Então, assim, eu acredito que essa... Essa bomba, né? Essa bomba de barulho... Puta, pior que agora eu fiquei em dúvida. Porque, ó... Aquele lance que eu comentei com vocês da bomba explosiva, ela se encaixa muito bem pros dois, né? Pode ser, não pode? Por exemplo, a explosão na armadilheira é aquele lance de você jogar ela num lugar, ela fica pulsando, chamando atenção, o cara vem até ela, ou os inimigos, né? Vêm até ela em grupo, pum! Explode, cai todo mundo. E esse outro... Essa outra bomba de barulho, ela também pode ser uma bomba explosiva, só que diferente da armadilheira que fica no chão esperando o cara chegar, essa daqui pode ser, de fato, a mais clássica de todas, né? Acendeu, jogou, na hora que cai no inimigo, pum! Explode! Literalmente igual ao Ghost of Tsushima. O que vocês acham? Vocês acham que ela pode ser transformada em um outro tipo, né? De bomba que cause uma diferença? Porque as duas são bem parecidas. A única diferença é que uma você deixa armada em um canto e a outra você joga e ela ativa quando bate no chão. Ambas, na minha opinião, são possíveis transformações em armas explosivas. Literalmente explosiva, com fogo, pum! Comenta aí, mano. Você acha que vale? Você acha que é coisa da minha cabeça? Eu acho que, ó, da maneira que ele taca aqui, ó... Olha lá, ó... Flow! Não um negocinho de barulho, mas na hora que ele manda ali, ele já detona aquele cara, tá ligado? Eu acho que funciona. Eu acho que funciona bem. E fora o lance do... Do salto rápido, veloz, né? Que eu vi aqui. Aqui do lado, ó, a gente já vê... Olha que bonitinho que tá, mano. Aqueles lugares onde a gente vai poder entrar, provavelmente assoviar, chamar o inimigo, né? O inimigo vai até lá, a gente assassina ele e joga ele pra dentro. Isso é maravilhoso. Fora isso aí, galera, a captura que eu tava falando pra vocês é isso aqui, ó. A Ubisoft Brasil... E, na verdade, a Ubisoft... O... É, a Ubisoft... Não, a conta Assassin's Creed disponibilizou isso aqui. Aí a Ubisoft também, né? Publicou no seu Twitter. Basicamente, a gente tem a tela de carregamento, cara. A gente tem a tela de carregamento de Assassin's Creed Mirage. Olha aí, cara. Pela primeira vez sendo mostrada, eu achei ela bem dark, né? Bem dark. E notem que, ao fundo, nós temos silhuetas, cara, de pessoas. Vocês se lembram que no trailer de gameplay, quando, né, o Bassem tá assassinando ali o inimigo, a gente vê ele nesse mesmo lugar, rodeado de silhuetas. Eu até separei essa tela aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, vem pra cá, ó. Vocês lembram dessa cena aqui? É a mesma coisa. Aqui o maninho lá do Assassin's Creed News, o Levie, ele separou, né? Deu uma clareada na imagem pra que a gente veja essas silhuetas, esses espíritos, essas almas. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu tô louco de curiosidade pra saber o que que a Ubisoft tá fazendo com isso, cara. Quem são essas silhuetas? Quem são essas almas, espíritos, sombras? Só sei que no meio delas a gente tem aquele Jean, né, que a gente viu lá no trailer, do qual existe um bilhão de teorias. A que a gente mais comenta é que seja uma versão, né, do Locke, do Isolocke, mas ninguém sabe, na verdade. Segundo eles, ninguém acertou ainda. Não sei. Mas o que é um Jean, é um Jean, né? Agora, o que essas silhuetas têm de ligação com isso, a gente ainda não sabe. Mas eu achei bem legal eles acrescentarem isso, né, aqui, como vocês podem ver, na tela de carregamento. Embora eles tenham postado, né, essa tela de carregamento só com o bassin. Ah, mano, tá muito bonito, né? E a movimentação é total Valhalla, tá? Dentro do corredor aqui e tal, é o Valhalla. É o que pra mim tá da hora pra caramba, tá muito louco. Aqui a gente já vê um... uma dica, né? Deixa eu ver. Eu nem tinha reparado nessa dica, mano. Apareceu aqui do lado, ó. Ó, um silêncio, mano. Ah, aqui tá falando sobre o... o dardo de dormir, ó. Coloque o seu alvo pra dormir com a zarabatana depois... em seus bolsos skip de minigame altogether. Não sei o que significa. Bom, enfim. No game a gente vai vai descobrir, né? Pickpocket minigame. One way to pickpocket. Não sei. Não sei. Mas, enfim. Fora essa tela aqui, o próprio Levie, né, ele postou uma outra versão e eu postei também no Twitter, postei em vários lugares e várias pessoas, né, me perguntaram onde eu consegui essa captura, onde... Galera, eu não tô jogando game, tá? Eu peguei do Twitter e eu vou estar mostrando pra vocês. Basicamente, é o mesmo... é o mesmo corredor, né? É a mesma tela de carregamento, só que ele dá meio que um 360 no boneco, mano. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Cadê? tá aqui. Sigam, tá? Sigam o maninho Assassin's Creed News, o Levie. Ele postou e aí eu acabei republicando. Não sei se é mais fácil olhar aqui ou se é aqui, ó. Aqui, ó. Mas aqui tá pequenininho. Pera aí que... Qualquer coisa eu vejo no meu... no meu Twitter mesmo. Aqui ele postou bastante coisa sobre... Cadê? 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 Eu acho que é mais fácil eu olhar no meu perfil mesmo. Siguliu também, né? Siguliu lá no Twitter, pô. É sempre bom tê-los lá. Aqui, ó. Ó, essa captura aqui. Olha aí. A tela de loading, só que aqui não tem as silhuetas. Olha aí. É só um... um aglomerado de areia, aparentemente, né? deserto e tal. E eu não sei, galera, o que significa essa tela de New Reviews Coming, né? Não faço ideia. Mas, ó. Tava lá. Eu publiquei também. Então, tá aí. Não sei quem gravou, de onde veio, se é um vazamento, se não é. Mas, aparentemente, é. Porque nas telas de... da própria... As telas oficiais, né? As redes sociais oficiais, eu não vi essa captura, né? Mas, tá aí. Mano, o que vocês acham, galera? Vocês gostaram? Vocês acharam interessante? Eu achei lindo demais. Sendo bem... bem honesto pra vocês, eu achei a tela de carregamento bem interessante, bem bonita, né? Num todo. Olha aí. Aqui tá na melhor... melhor captura e tal. E se vocês têm alguma teoria pra o que possa ser essa... essas silhuetas e tal, mano, comenta aí, velho. Comenta aí. Tudo que é novidade, né? Eu procuro trazer aqui pra vocês, pra gente poder debater, conversar. Às vezes, eu acabo publicando algo um pouquinho mais tarde do que postado, porque é coisa pequenininha, não vale a pena fazer um vídeo só pra isso. Tanto que vocês viram, né? Eu abordei três assuntos e um vídeo aqui deu aí quase que 15 minutos, 16 minutos, mas às vezes uma coisinha só não vale a pena. Mas eu publico antes nas redes sociais. Então, por isso, deem uma olhada aqui na descrição, sigam o Lil nas redes sociais que é muito importante e vai ser um prazer recebê-los lá também, tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui. Beijão no coração, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.